Música Galera, só isso aqui, só isso aqui, se fosse só isso já bastava. Música Então a gente pegou um voo noturno, chegamos de madrugada por volta de 3 horas da manhã, alugamos um carro no aeroporto e nós estamos em Jatiuca, em Ponta Verde, e dessa vez a gente queria uma hospedagem um pouco econômica, bastante econômica, porque a gente só queria dormir, então a gente está num hostel aqui, eu gostei bastante, gente, é simples, mas é super bem estruturado, a cama é bacana, com banheiro privativo, porque a gente tem criança, por uma maior privacidade, e do aeroporto para cá deu meia hora dirigindo, não tem café, mas a gente não se importou porque a gente queria dormir, a gente não queria esse compromisso de ter que acordar cedo para pegar o horário do café, então agora a gente vai caçar um lugarzinho aqui para poder tomar um café e vamos tentar mostrar para vocês aí. Fala galera, não é nem bom dia mais, já é boa tarde, a gente chegou no hostel, saiu do hostel ali, mas a gente fez o check-out, já era aproximadamente meio dia, a gente veio em busca de um café da manhã, a nossa cabeça está de café da manhã, porque a gente acordou praticamente ainda agora, já era 10 e pouca da manhã, então a gente chegou aqui para tomar café, já não tinha mais nem café direito aqui na padaria, já está na hora do almoço, a galera está todo mundo almoçando, mas a gente rala com a cabeça no café, então a gente resolveu aqui comer um croissant, um pastel de porno, vamos dar mais um suco de cajá com o Roberto ali também, e daqui então a gente pega o carro novamente e segue em viagem. Pessoal, então a gente chegou aqui em Japaratinga, a nossa base, a nossa hospedagem vai ser aqui em Japaratinga, do ladinho de Maragogi, então a gente vai almoçar aqui, a gente já está aqui no restaurante da Márcia, bem próximo aqui da orla de Japaratinga, e depois a gente segue para fazer o check-in na nossa hospedagem. Então agora a gente vai mostrar o nosso quarto aí para vocês, que é a pousada Estação do Mar, fica em Japaratinga, o banheirinho aí já, quarto legal, ar-condicionado, cama king, TV, parte aqui dos armários, o armário né, tem um cortinão aqui ó, bom que não vai atrapalhar a gente para dormir, muito cedo né, e essa vista aqui gente, aí o pão aí, então já está aqui, brincando com as malas, essa vista é legal, uma piscinazinha aqui embaixo, esse marzão aí gente, bom pessoal, e na hora de comer à noite, a gente escolheu a Vila Japa Beach né, comedoria, é um lugar muito charmoso, lugar rústico né, mas tem espaço kids aqui para as crianças né, tem balanço aqui, estalgaramável, pão já tomando uma sopa aqui de carne, já peguei o pãozinho aqui, molhei na sopa aqui, saborosa a sopa, e agora chegou nosso hambúrguer aqui, a gente vai ver se o hambúrguer é realmente gostoso. Bom dia galera, e já estamos aqui ó, nesse marzão lindo, na praia de São Bento, e a praia de São Bento, ela fica em Maragogi, nós estamos hospedados em Japaratinga, que é bem próximo, então dá uns 15 minutinhos de carro, então essa região aqui, a gente gosta muito de estar com carro, porque a gente tem essa mobilidade né, melhor para poder estar passeando, então é uma excelente opção, se você está sem carro, alugar um carro. E hoje nós vamos fazer o passeio para as Croas de São Bento, é um passeiozinho de jangada, Maré está boa, então nós estamos aguardando, então é muito importante você ver a Tábua da Maré, para poder fazer esses passeios né, geralmente eles fazem até a Maré 07, hoje a Maré vai estar 02, então ó, vai estar bem bacana, para a gente poder estar fazendo o passeio, e bora lá acompanhar tudinho com a gente. E o bacana aqui do passeio, da Croa de São Bento né, de um passeio de jangada, é que a dica é chegar um pouquinho antes aqui, que já forma umas piscinas naturais na Maré Baixa né, então a Roberta já está aqui, já está ali atrás ali com o Tom, já curtindo já uma piscininha ali ó, galera só isso aqui, só isso aqui, se fosse só isso já bastava. Chegou o momento aqui, adequado para a Maré, para a gente poder fazer o passeio aqui de jangada, na Croa de São Bento, a gente sai aqui do restaurante do Império do Marisco, é tipo um beat club, mas tem uma piscina né, na volta a gente já deixa agendado, na volta o almoço né, o horário que a gente está indo aqui, já é o horário próximo do almoço, então quando voltar, já vai dar tudo no esquema já, a gente já pediu o nosso prato, já está garantido o ramo, a gente vai caminhando aqui ó, tá, você que quer fazer o passeio, valor Thiago, 85 reais por pessoa, a gente vai deixar na tela aqui, o Instagram, o arroba da agência aqui, para você fazer, tá, então, vamos lá, vamos ver se as piscinas naturais daqui, são realmente, o Caribe brasileiro, para quem não sabe, é a terceira vez que a gente está aqui, né, em Alagoas, a gente tem um vídeo bem antigo, logo no início do canal, em Managoji, fizemos lá, fizemos o caminho de Moisés, fizemos o passeio também, de lancha lá, as piscinas naturais, a gente tem um outro vídeo, mais recente do ano passado, em São Miguel dos Milagres, fomos no, no, no projeto Peixe Boi, né, se você não assistiu, galera, vai lá, tem muita coisa no canal, tem mais de 100 vídeos, para você maratonar aí, no nosso canal, Tchau. Tchau. Amém. Então, galera, terminamos o passeio, né? É um passeio que dura mais ou menos umas duas horas, tá? Bem aproveitado, vocês viram aí nas imagens, olha, vou dar um feedback, nós já fizemos vários passeios de piscinas naturais, inclusive aqui mesmo em Alagoas, já fizemos aí os Galés, já fizemos Maragô, é... Já fizemos São Miguel dos Milagres, mas olha, aqui é incrível a claridade da água, não tem, não revira tanta areia, é um espaço longo e ó, a gente conseguiu ver bastante coisa, né? Estrela do Mar, vimos os ouriços, vimos muitos peixes, uma quantidade de corais absurda, então assim, é muito preservado e olha, vale super a pena. Agora a gente já está aqui no restaurante Império do Marisco e agora a gente vai pegar aquela hora boa, né? Porque ó, a fome já bateu, tãozinho, aí ó, foi tão bom, ó, tá apagadinho. Agora, bora comer e continuar aí o roteiro. E um ponto de visitação bacana são as ruínas, né? O sítio arqueológico da Igreja de São Bento. Então aqui antigamente, né? Muito antigamente, funcionava a Igreja de São Bento. Então aqui é uma região alta, né? E a gente tem uma vista bem privilegiada aqui da praia. Lá de baixo a gente já conseguia ver aqui as ruínas e não funciona mais a igreja aqui, né? Porque na década de 70 eles construíram uma igreja bem próximo lá à praia, eu acho que pra facilitar também, né? A comunidade. Mas preservaram aqui pela beleza, por toda a história da comunidade. Então a gente vai dar uma olhada ali. Aqui eu acho que vai render aquelas fotos bem bonitas. E a gente para o carro um pouquinho antes, porque tem uma grade, né? Pra não subir os carros, uma corrente. Mas é uns 100, 150 metros. É uma subidinha tranquila. E aqui também, até as 18 horas, tem a guarda municipal, né? Que faz a segurança aqui. E também é muito bonito pra poder ver o pôr do sol. A gente não vai conseguir, porque tá, ó, bem nublado. Mas a vista em si já compensa. Já a dica pro jantar, né? Você pode visitar aqui o Bitingui Praia Hotel. Na verdade aqui, de um lado é um hotel, do outro lado é um restaurante aqui, né? Eles atendem tanto os hóspedes quanto quem tá fazendo o Day Use e pessoas também que estão hospedadas em outros hotéis e outras pousadas. A gente pediu aqui um filé ao molho madeira que serve pra duas pessoas. Atualmente aqui, na gravação do vídeo aqui, tá no valor de 105 reais. Vem arroz, vem purê. E a gente pediu também, a parte, uma porção de feijão. Bom dia, galera! E essa é a nossa hospedagem Estação do Mar. Tá um dia lindo. Vamos tomar um café agora. E vamos partir pra mais um dia. Bora com a gente? E aqui na pousada Estação do Mar, a gente tem uma experiência bacana aqui. O Sr. Geraldo aqui, o proprietário, ele tá mostrando pro Tom aqui, ó. Vai tirar um coco. Quer tirar um coco aqui pro Tom ver como é que é? É. Deixa eu tirar, posso tirar? Olha aí. Vai tirar, olha lá, olha lá. Ih, Tom, pega um coco. Viu, Tom? Eita, segura. Segura que é pesado. Segura. E a pousada aqui, pessoal, é beira-mar mesmo. De cara pro, de cara pro gol. Vai abrir depois. Olha aí. Vamos lá? E já estamos preparados pra tomar aquele banho de mar gostoso. Dessa vez nós estamos na praia do centro de Japaratinga, gente. O mar tá um azul, tá estalando. Então nós estamos aqui bem próximo a uma pracinha principal aqui da cidade, aonde tem um centro de informação turística. A praia tá super tranquila. Nós vamos aproveitar aqui. De repente a gente vai ficar aqui até por volta do horário do almoço. Aqui tem estrutura, né, de barraquinhas pra poder almoçar. E bora lá acompanhar esse diazão aí lindo com a gente. E a praia aqui tá com uma estrutura bem bacana, né? A gente já viu aqui saquinho aqui pras pessoas que vêm com os animais, né, com cães, né? Passear aqui, a pessoa pode recolher as fezes do seu animal, levar lixo também. Se tiver acumulando lixo, pode pegar o saquinho aqui. A praia tá bem revitalizada, foi reformada aqui. A gente esteve aqui já uns anos atrás, né? A gente viu aqui, né, um avanço aqui nessa parte, né? Beirando a praia aqui é proibido motocicletas, proibido carros também. Então a praia é bem tranquila. Você vai ouvir o som do mar, né? O som da natureza. E a gente já tá aqui, ó. A gente resolveu parar aqui no restaurante Olagostão, né? Pedimos uma peixada aqui. É um molho de coco, ó. Ih, ó. Veio, ó. Fervilhando aqui, ó. Veio arroz, jair pirão. Vem aipim, né? Com a macaxeira. Na beira da praia, né, gente? Então a gente tá com o que enrolou de 110 reais. É pra dois. Acho que come até três aqui pela quantidade. É bem servido. E a gente vai ver aqui se tá aprovado aqui essa gastronomia local aqui, Alagoana. Então, gente, ó. A comida é super bem servida, tá? Nós comemos bem. E ainda sobrou duas costas enormes de peixe ali. E o bacana é que nessa peixada ainda vem uns legumes, né? Vem chuchu, vem batata, vem cenoura. E o diferencial pra gente foi o pirão. Porque comparando com o pirão que a gente tá acostumado a comer no Rio, né? Que é aquele pirão que é mais o caldo do peixe com um pouquinho de farinha. Aqui não. Aqui é bem cremoso. Lembra um creme mesmo. Eu acho que eles botam mais farinha e bate. Eu não sei. Mas tá muito bom. O Thiago nem come o pirão, mas ele comeu bastante. E tem um gostinho de leite de coco. Então, assim, top. Vale super a pena. Bem servido. E na saída da praia aqui, gente, tem uma rua. Tem várias lojinhas aqui que vendem roupa de praia, né? Então a gente parou aqui numa loja Mari Bronze. Que eu vim comprar uma saída, né? Vocês sabem. Lá na Paraíba, com a perda da mala, né? Dei baixa em todas as roupas de banho. Se você ainda não assistiu o vídeo lá, que nós fomos assaltados lá, tá? A gente vai deixar aqui também. Então eu vim dar uma renovadinha, né? Então eu comprei uma saída aqui, ó. Bem bonita. Ó, manga longa, UV. Já vou estrear na próxima viagem, hein? Bom, já rolou a praia. Roberta já comprou a saída de praia ali na loja, né? De roupas de moda praia. E agora, de tardinha já, a gente vai parar aqui na sorveteria doce de praia. A Roberta vai comer, já pediu aqui um sorvete de cocada, né? É, mas não é isso não? É, o que que tu pediu? Cocada com sorvete. Ela pediu, a Roberta também pediu cocada com sorvete. O famoso Petit Gatô no nordestino. É ele que achou? Conseguiu achar ele? Queria, né? Ih, então ela conseguiu achar aqui o Petit Gatô no nordestino, né? Ela queria ir lá em Maragogi pra poder conseguir ver se tomava essa sobremesa aí. E enfim, aqui conseguiu. E aqui em Japaratinga também tem um mirante Aruanã, né? Aqui, um tempo atrás, havia um letreiro aqui, né? O Almo Japaratinga. Na primeira vez que nós estivemos aqui, a gente tirou uma foto aqui bem bacana. Mas a gente ficou sabendo que a chuva e o vento aqui acabou derrubando o letreiro. E o letreiro foi parar lá na água, lá no mar, né? E aqui é uma vista bem bacana. Tem lojinha aqui de artesanato, né? Com roupas também de moda praia. Então é bem bacana aqui pra tirar foto aqui desse local. E finalizando, mais um dia. E dessa vez com o altinho dos meninos. E a gente chegou já bem tarde da praia, né? Mas os meninos, ó... Estão aqui, ó... Aproveitando ainda um banho de piscina aqui da pousada. E a noite, pessoal. A dica para o jantar é a pizzaria do Ilho, né? É uma pizzaria italiana. Dizem que tem uma massa fininha. É bem gostosa. São sabores também regionais, com camarão. Tem pizza aqui com salmão. A gente vai conferir aí e saber se realmente vale a pena aqui visitar a pizzaria do Ilho. Bom, pessoal. Vale ressaltar que aqui é uma pizzaria muito cheia, né? Então você pode reservar aqui com antecedência. Ligar pra cá. Reservar aqui a sua mesa. Ou então chegar bem cedo, né? Pra que você possa achar um lugar legal pra poder jantar com sua família. Aqui também, além das pizzas, tem massas, né? Você pode pedir macarrão. E o local aqui é na Praia Bitingui, né? Rua projetada. Aqui em Japaratinga, Alagoas. Bom dia, galera. E hoje a gente começa o dia. Tá um solão aqui, né? Claro que a gente vai curtir uma praia. Mas a gente vai dar uma pausazinha aqui pra poder levar o Tom pra conhecer o Eco Park, né? Aqui tem tigre, tem araras, né? Os animais interagem aqui com a gente, com os visitantes. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aí. E aqui a gente já entra assim, ó. Com as araras aqui. Já entra interagindo aqui, ó. Para as sopas, ó. Valeu. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é?